É brega e elegante Eu só queria entender seus pensamentos E o que realmente tá rolando E o que te faz fugir de mim Eu juro eu tô tentando entender seus olhos Mas percebo que disfarce não consegue me encarar Senta aqui um pouco sem ter pressa A hora é essa, fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me encaixo do seu jeito Sem conversar Eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te encerca Te pega, te joga pra longe de mim Você diz que não Resolve esse passo e assuma pra gente Essa louca faixa Não é que eu não se entrega, seu medo te encerca Eu tomo conta de você Sinta Como é bom Deixa sorrindar E eu gosto assim É brega e elegante Senta aqui um pouco sem ter pressa A hora é essa, fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me encaixo do seu jeito Eu vou conversar Eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te encerca Te pega, te joga pra longe de mim Eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te encerca Eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te encerca Te pega, te joga pra longe de mim Eu acho que sim Vocês que não Resolve esse passo e assuma pra gente Essa louca faixa Eu não se entrega, seu medo te encerca Eu tome conta de você Deixa Deixa sorrindar Eu gosto assim É brega e elegante E eu gosto assim E eu gosto assim E eu gosto assim E eu gosto assim